Filho, 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 acorda, filho. Filho, 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 filho. Acorda, filho. Eu conheço essa... Pai! Não, 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 não. O que você tá fazendo aqui? Só dá de você. Ah, eu voltei pra casa, tive que te achar desmaiado. Por que eu tava desmaiado, pai? Porque você conseguiu. Ai, pai, você deixou um recado aqui, mas você achei que você ia voltar pra sua jornada. Por que você voltou? Porque eu tive que treinar meus pokémons e eu tive que voltar pra proteger você e minha casa, né? Ah, pai, eu desmaiei na primeira vez que eu me uni com o Greninja. Eu nunca vou conseguir, pai. Não, não, tu acha o quê? Que isso é fácil, que é uma coisa que qualquer um faz? Não é, filho. Eu desmaiei na primeira vez, pai, eu nunca vou conseguir. Mas você é muito novo, filho. Você é muito novo. Eu não sei nem como você conseguiu fazer isso com essa idade. Entendeu? Eu demorei muito pra conseguir fazer isso. Ah, pai, eu não sei. Mas sua voz tá diferente, pai. Ah, eu peguei uma gripe quando eu tava indo lá ver minha mãe. É complicado. Ai, pai, você só fica longe de casa. Você nunca fica com a gente, né? Ah, eu tive que treinar meus pokémons. Não sei se você lembra o que eu deixei pra você, o recadinho. Mas é porque os lendários tão voltando. Eu tive que ir atrás. Eu vi, pai. Eu já vi dois lendários, pai. Qual dos deles você viu? Eu vi um Raikou e eu tentei capturar ele, pai. Mas eu não conseguia. E qual mais? O que você tá rindo de mim? O que é aí, ó? Você tenta capturar um lendário. Eu tentei. Ah, o que é aí? Tá bom, filho. Tá bom. E qual mais, filho? Eu vi um Groundon também, pai. Lá no deserto. Você viu um Groundon? Sim, pai. Ele é muito grande, pai. Um Groundon gigante? Sim. Ah, não. Ah, não. Ah, mais problema. Pai, vamos lá fora, pai. Eu preciso te mostrar algumas coisas. Você precisa mostrar algumas coisas? É, pai. Eu preciso te mostrar os meus pokémons novos. Você... Que pokémon novos? Olha esse pokémon que eu capturei, pai. Nossa, um dos corpos. Eu tinha um amigo que tinha um desse. Sério? Aham. Ele era muito forte. Muito, muito forte. Se você treinar ele direitinho, você vai ganhar de muitos treinadores com ele. Nossa, pai. E olha o meu pequenininho. Olha lá. Eles vão ser amiguinhos agora aqui, então? Ah, o meu é bem mais bonito que o seu. Ah, pai. Você não tá coisando. Mas, pai. O meu Staraptor é muito mais bonito que o meu, né? O seu. O meu é muito mais bonito. Olha lá. Não, não. Ó, filho. O seu é novinho ainda, filho. O meu já viveu tanta coisa comigo, filho. Ah, pai. Pai, eu tenho que te mostrar um negócio também. O quê? Pai, adivinha quantas insígnias o seu filho tá? Duas. Ah, pai. Me respeita. Você acha que eu sou o quê? O filho do Gary? É, é verdade. Se fosse filho do Gary, era nenhuma, na verdade. Ah. Pai, eu tenho... Deixa eu ver. Três. Cinco insígnias, pai. Nossa, você tá rápido, hein, filho? E, pai, sabe de quem eu derrotei? Sabe quem eu derrotei? Não. O Clemonde, não. Mas não era ele mais, pai. Não? Não, era a Bonnie, pai. A Bonnie? Que Bonnie? Ah, eu mando o Clemonde, pai. Ah, a Bonizinha. Ela que tá cuidando agora? É, pai. Ela me deu um beijo, pai. Não ri. Tá namorando? Tá namorando? Ah, pai. Tá namorando, filho? Não, pai. Por que você não namora com ela, filho? Ah, pai. Sei lá. A Bonnie é... Você tem o charminho do pai. Claro que tem o charminho do pai. Ai, meu Deus do céu. Ai, pai. Isso é chato, né? Chato porque você deu uns beijos nas menininhas e eu que sou chato. Você que deu uns beijos, não foi eu, não. Ah, pai. Mas hasta deixa. Ai, que chato. Tá, e pai... Que joqueira. Ai, meu Deus. Tá, e como que você conseguiu me achar jogado no meio do nada? Que aí? Ele... Mas como, pai? Ele sentiu a presença de outro greninja forte perto. Ah, outro greninja mais forte, né, pai? Vírgula. Por que vírgula? Mais forte, vírgula. Depois do meu, talvez. Ai, meu Deus do céu. Pai, será que eu sou a segunda pessoa que consegue quase se unir com o Pokémon? Não sei. Eu não conheço ninguém que já conseguiu fazer isso. Nossa, mas você me viu meio, tipo, lutando com ele. Eu não lembro de nada, pai. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Até a hora você se juntou com ele. Mas... Ah, você não lembra... Ah, pai, por que eu não lembro de nada, pai? Porque você se sobrecarregou. Lógico que não, pai. Eu não tô cansado. Não, lógico. Você descansou dois dias. Ah, pai. Por que eu vou tentar de novo? Vamos lá, grande. Vamos se unir de novo. Vai. Ah! Ah! Não vai, pai. Vocês só vão se juntar em momentos especiais. Ah, pai. Eu quero me juntar agora. Não, só quando vocês realmente precisarem, vocês vão se juntar de volta. É assim que acontece. Pai, mas eu queria treinar pra esse negócio dos lendários aí, pai. Você não tem que treinar. Isso acontece. Isso é natural. Sabe? Você não tem como forçar isso. Ai, tá. E o que você foi fazer lá na sua casa? Você foi ver se sua mãe só ia pegar Pokémon? Não, eu tive que pegar por causa dos lendários. E você treinou algum Pokémon novo? Ah, eu trouxe. Eu acho que você não tinha visto. Só a Meganium. Ah! Mas ela não era uma Baylip. Ah, pai. Você não tá... Ela não era uma Baylip, pai? Ah, ela era uma Baylip, mas ela evoluiu. Eu fiquei muito tempo treinando meus Pokémon. Você esquece disso. Ah, é? Você não fica aqui com a gente, né, pai? Só fica lá treinando seus Pokémon. Não, alguém tem que cuidar do mundo, né? Dos lendários. Eu tô cuidando do mundo. Aham, tá bom, filho. Tá bom. Eu tô cuidando do mundinho. Uhum. E esse é o Pikachu? Como é que ele tá? Ele tá aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha, ele parece que tá bem forte. É, ele tá muito forte, pai. Eu tô pensando em evoluir ele pra um raio-chu, pai. Você? Um raio-chu? É. Por quê? Ah, não sei. Você acha que não, pai? Ah, não sei. Isso vai de você. Eu nunca quis o meu como raio-chu. Eu já tive várias chances. Várias chances de, digamos, guiar a pedra do trovão. Mas eu nunca quis ele. Porque eu acho que eu conheci ele como Pikachu. Eu vou querer ele como Pikachu pra sempre. Ah, pô. Mas o Pikachu não fica mais fraco como o Pikachu? Claro que não. Isso depende da treina do... Tipo, de como você treina seu Pokémon. Ah, tá. Ah, depois eu vejo isso como o Pikachu. Filho. Oi. Agora, eu tenho que conversar uma coisa muito séria contigo. Ah, não fui eu que quebrei o prato, pai. Não, não é sobre isso. Mas você quebrou o prato? Ah, pai. Foi sem querer, pai. Não, tá bom, tá bom. Filho, a gente precisa ter uma conversa muito séria agora. Ai, o que que eu fiz agora? Ai, meu Deus do céu. Não, você não fez nada. Mas você vai precisar fazer. Ah, o quê? Isso que eu vou querer... Isso que eu quero saber se você tá pronto ou não pra fazer. Ah, meu Deus do céu. Tá bom? Os lendários já estão do nosso lado. Cadê? A gente precisa... A gente precisa ficar forte. Eu quero saber se você tá pronto, se um dia você precisar, você conseguir. Tá bom? Então, filho, você vai batalhar comigo agora. Ah, não, pai. Esses pokémons são muito fortes. Eu não quero não, não quero não. Olha aqui. Eu tô só com o Pikachu e com o Greninja. Tá bom? Ah, pai. Eu não vou conseguir derrotar nenhum dos dois. Vai. Ah, que tá bom. Ai. Meu Deus do céu. Ah, você joga um Pikachu também. Ah, pai. Olha isso. Olha o seu Pikachu, pai. Vai, filho. Não dá. Seu Pikachu é muito forte, pai. Não. Vai. Vai, filho. Com força. Vai. E ataca com vontade, filho. Ah, pai. Seu Pikachu é muito forte. Ataca com vontade, filho. Ah, pai. Eu tô atacando. É o máximo que ele consegue, pai. Olha lá, pai. Vai, filho. Ah, pai. Eu vou derrotar o seu Pikachu. Fica vendo. Vai, filho. Vai, Greninja. Vai, Greninja. Eu conto com você. Vai. Ó. Boa, filho. Vai, filho. Vai. Eu tô indo, pai. Só que o seu Pikachu é muito forte. Vai, filho. Luta, filho. Eu tô lutando. Ai. Tô ficando. Ai, pai. Seu Pikachu é... Vai, uso efetivo. O seu Greninja é forte contra o meu Pikachu. Vai. Boa. Vai, filho. Toma esse seu Water Shureken. Nossa, derrotei seu Pikachu, pai. Boa, filho. Nossa. Boa, filho. Ah, mas vai. Mas agora, filho. Nossa, agora morreu. Agora morreu. Agora morreu. Vai, Greninja. Vai, Greninja. Se você derrotar o meu pai, eu duvido. Ai, ele não vai conseguir, pai. Ai, eu sei que... Seu Greninja é muito forte também, pai. Ah, mas eu treino ele há muito tempo. Porque o seu também vai ficar assim. Tenho certeza. Eu conto com você. Vai. Ai, que droga. Ai, pai, filho. Os pokémons são muito fortes. Eu treino eles há muito tempo. Você esquece disso. Vai, filho. Ai, não dá pra derrotar eles. Por que não dá? Ó, o Lucario vai. Vai. Vai, meu Deus. Seu casado... Você tem... Você precisa saber a melhor sequência de usar os ataques, filho. Você tem que treinar isso. Ai, meu Deus do céu. Que raiva, pai. Ai, eu falei que eu ia perder. Rapaz. Mas você esquece que eu treino há muito tempo. Eu treino há muito tempo. Mas eu perdi mó feio pra você, pai. Não, olha aqui. Que foda. Sabe quanto tempo faz que ninguém ganhava do Pikachu? Quanto? Muito tempo. Você foi o primeiro. Em muito tempo. Ah, você tá falando que eu vou me animar isso daí. Não, eu não tô falando que eu tinha animado. Tô falando que é verdade. Fiquei orgulhoso agora de você. Ai, tá bom, pai. Ai, que droga. Eu tô com raiva. Eu não gosto de perder. Ai, ninguém gosta de perder. Mas você foi muito bem. Eu acho que eu puxei isso de você. Mas, pai, vamos dormir que amanhã... Você vai embora amanhã de novo ou não? Não, eu vou ficar com você amanhã. Olha aí, pai. Amanhã eu vou te mostrar um Pokémon que eu capturei, pai. Mais um? É, pai. Mas é uma surpresa. E a mamãe viu eu capturando esse Pokémon. Sério? Pai, sabe que Pokémon eu capturei? O quê? Qual? Eu capturei um Dratini, pai. Eu vou ter um Dragonite, pai. Você vai ter um Dragonite? Sim, eu capturei um Dratini, pai. Eu tenho que te apresentar uma pessoa, então. Quem? Outro dia eu te conto. Mas eu vou te apresentar uma pessoa que eu conheço que tem um Dragonite. Ai, quem? Isso aí tu vai deixar comigo porque ele vai te dar bastante dicas de como deixar o seu Dragonite bem forte. Ai, tá bom, então. Tá bom. Vou dormir na sua cama, você vai dormir na sala. Tchau, boa noite. Tá, boa noite. Boa noite.